Música Antenados na geral está começando mais um dia aqui, eu sou o pastor Pablo Queiroz Quero começar o dia de hoje agradecendo a Deus pela sua presença, pela sua audiência Já deixar aqui o versículo do dia, Salmos 105 verso 1 Rendei graças ao Senhor, invocai o seu santo nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos Esse programa tem essa pretensão de fazer o nome do Senhor ser conhecido por todos os povos Aonde você estiver, que Deus seja glorificado na sua vida no dia de hoje, abençoado Muito bem, hoje no Antenados na geral vamos falar sobre predestinação O papo está muito bacana, muito importante e também é um papo bem polêmico Anos e anos, dois mil anos andando por aí, teólogos para lá e para cá Tentando entender o livre-arbítrio e a predestinação E até hoje está um ponto de interrogação aí Vamos ver se hoje a gente consegue andar um pouquinho, dar um passo a mais Para participar está aí os pastores abençoados que vão me ajudar Ele que é pastor e teólogo, Max Cassin Ele que é bacharel em teologia, psicanalista, conferencista e membro da Igreja Batista Atitude Rafael Soares está aqui com a gente também Ele que é pastor da Igreja Cristã da Aliança na freguesia Está aqui do meu lado direito, Flávio França, seja muito bem-vindo Ele também que é pastor da Missão Evangélica do Brasil No bairro de Vilar Carioca, Rafael Brito, que também já é de casa Estou aqui entre amigos, tenho certeza aqui que o papo vai ser bom Se rolar alguma discórdia aqui, o importante é que o que nos une é maior do que nos afasta No final tem perdão, troca de cálice Vamos lá, pastor, deixa eu fazer aqui rapidamente a leitura da abordagem de hoje Um dos assuntos mais debatidos em várias igrejas E fruto até mesmo de discórdia entre elas Por conta dos seus diferentes dogmas Que é a predestinação e o livre-arbítrio Que tem nos levado a uma profunda reflexão Anos e anos e anos e a reflexão ainda continua pertinente É possível uma pessoa nascer com o seu destino predestinado Ou existe o livre-arbítrio? Temos a opção de escolher o nosso caminho No antenazo de hoje, então vamos falar um pouquinho sobre livre-arbítrio E predestinação Vamos começar aqui Pastor Max, o que é livre-arbítrio? Vamos usar esse bloco aqui para dedicar ao livre-arbítrio E depois a gente fala sobre predestinação O que é livre-arbítrio? A livre-arbítrio é aquilo que, conforme a palavra diz A questão de escolha própria Você poder escolher, ter a atitude de escolher qual o caminho seguir O que fazer, você é livre Arbítrio, você é livre para você fazer as suas escolhas E aí isso, segundo a doutrina que no caso defende os arminianistas Creio também que é a questão do livre-arbítrio humano Para tomar as atitudes e escolher o seu caminho A questão do perder salvação, ter salvação E por aí vai, acho que de uma forma resumida é mais ou menos isso Existe diferença entre livre-arbítrio e livre-agência humana? Sim, sim, eu não gosto muito desse termo livre-arbítrio Lembrando que ele nem existe na Bíblia, né? O que não significa que ele não exista Predestinação tem Você pode ler lá em Romanos 8, versículo 29, versículo 30 Mas eu creio, Pablo, que quem tem o único ser no universo Que tem o livre-arbítrio é Deus Porque se você pegar um dicionário, por exemplo, Aurélio Vai dizer assim, livre-arbítrio, poder de autodeterminação Só quem o tem é Deus Porque Deus diz, farei tal coisa e Ele faz Ou não farei e Ele não faz Porque para nós, as nossas decisões Elas estão sempre sendo mitigadas por circunstâncias As quais a gente não controla Por isso que Tiago vai dizer lá na sua epístola, né? Alguns diziam, amanhã nós estaremos em tal cidade Faremos tal coisa, venderemos, compraremos Ele diz assim, insensatos Vocês não sabem se haverá para vocês o dia de amanhã Por quê? Porque a gente determina algo e não cumpre Eu prefiro a expressão livre-agência Porque o homem é um agente livre O homem, ele é responsável pelos seus atos E pelas suas atitudes, né? Por tudo ele é responsável Deus nunca tira a responsabilidade humana Mas livre-arbítrio Em realidade, só quem teve aqui O único ser humano que teve Adão Foi Adão Antes do pecado Adão tinha o livre-arbítrio Mas depois de Adão Todos nós somos filhos do pecado Nós somos inclinados ao mal Portanto, a gente não pode fazer uma afirmação Dizer assim, não, eu tenho livre-arbítrio Nunca mais cometerei um pecado Só para se pegar pecando Aliás, eu já acho que isso em si é um pecado Você dizer que nunca pecará Apesar de que os metodistas antigos Tinha uma doutrina meio estranha, né? Da impecabilidade do homem Porque depois de... Sim, a intercentificação O John Wesley Depois de você salvo Você poderia... É uma outra doutrina que poderia Representar numa pauta Definitivamente não ao pecado É difícil compreender, né? Eu já estudei É ser misturado Eu admiro o John Wesley Mas nesse ponto Eu não consegui ainda É, eu acho que ele não dá Eu fui brincar com o pastor Que é o Wesleyano Ele falou assim Rapaz, eu admiro muito A história de Wesley Ele só deu um mole Olha, ele é Deu a vida por Jesus Ele só deu esse mole Eu falei Obrigado Valeu É verdade Eu acho que perto de tudo Que o Wesley fez É medíocre Essa ideia É só a gente ter um entendimento É porque eles não foram consolidados Vindo de uma política romana Eles vieram livres Então eles têm o seu conceito De relacionamento com Deus E é meio óbvio Que não tem toda a conclusão Assim como também Calvino Como Armínio E por aí vai Não tem a conclusão real Do entendimento de Deus A gente não consegue entender Deus A não ser aquilo que ele deseja Que nós possamos entender Por isso que ele tem que se revelar Exatamente Ele se revela É mistério muitas das coisas Ele se revela Nossa razão é insuficiente Para conhecer Deus Por isso Calvário dizia Que Deus é o totalmente outro É um ser totalmente outro Ele é um ser tão distante de nós Que se ele não toma a iniciativa De vir até nós Jamais nós iríamos até ele E aí Rafael Eu diria que o livre-arbítrio É um termo cunhado do estoicismo E que foi incorporado Na igreja ocidental Por Tertuliano Teólogo E pensador da igreja No século II Da era cristã E passou a trazer como conceito A liberdade que o ser humano tem De escolher por si mesmo Determinadas coisas E quando você percebe o conceito Cunhado do estoicismo Para dentro da igreja ocidental Você observa também Que dentro do próprio conceito De livre-arbítrio Você tem que Para ser livre Ter o arbítrio livre Você tem que partir De um ponto neutro E nenhum ser humano Foi criado neutro Mesmo Adão Tinha inclinação para o bem E aí está o grande mistério De ele se inclinar para o mal A gente entra Num grande conflito Nesse aspecto aí Porque o livre-arbítrio De fato Essa liberdade soberana De si mesmo Somente Deus tem E eu faria Uma observação aqui Deus é um ser livre Que é escravo Deus ele não é Ele é totalmente livre E a sua liberdade É totalmente escrava Como assim? Totalmente livre E a sua liberdade É totalmente escravo Deus não pode mentir Ele é escravo de si mesmo Ele não pode mudar Ele é escravo Da sua natureza imutável É Na verdade Isso aí seria um antropofomismo Uma tentativa de entender Um ser ou outro Um ser além de nós Porque Deus é absoluto Ele já sabe do amanhã O do todo Então ele não teria Nem essa demanda Eu vou passar um pouco A minha ideia Da questão do Até para esclarecer Para quem está nos assistindo Em relação ao livre-arbítrio O que é isso afinal de contas? Tem gente que não entende Nem direito dessa palavra É a capacidade que o homem Teria de tomar Decisões plenas Até dele por si próprio Ser salvo De onde veio essa ideia Do livre-arbítrio? Primeiro Veio de Não veio de João Arminio Veio de antes De Pelágio De Pelágio Era uma ideia pelagiana Pelágio tinha uma ideia De que poderia galgar A sua salvação Independente De qualquer ação divina Ele por meio De suas obras Pasme Todo mundo acha Que consegue fazer alguma coisa É a natureza do homem Quer fazer alguma coisa Para conseguir algo A meritocracia Funciona no mundo profissional Mas no mundo espiritual Não é assim que funciona E aí Arminio Também teve essa ideia Mas através De chamado Da graça Preveniente Qual era a ideia De Arminio Em relação A graça Preveniente Ele achava Que o homem Com a sua natureza Pecaminosa Andava por um lado E Deus está Para o outro Isso é a natureza Pecaminosa do homem Isso é real Isso é sensato Mas o homem Tomava a sua decisão De se inclinar Para Deus E aí Deus Enchia ele Da sua graça Justificava ele Pela fé Ou seja Para Deus Salvar Dependia Da decisão Do homem Da ação Do homem E essa ideia Era chamada De livre-arbítrio Livre-arbítrio Total A Bíblia fala Sobre diversas autonomias Que o homem tem Porque ela pode Até dar entendimento De entrar no seu Contraditório Por exemplo A Eva resolveu Comer daquilo Que Deus havia falado Que não Surpreender a Deus É meio óbvio Que não Eu até também acho Que eles não tinham Livre-arbítrio total Porque Deus é absoluto Nada acontece Sem a direção dele Não a ciência A determinação dele Então Nós somos Um ser pensante Ou seja Nós temos Uma livre-agência Nós também temos Uma livre-agência Um livre-arbítrio moral Não total Por exemplo Nós não somos uma pedra Quando Deus criou o homem A mulher não criou uma pedra Que não tem domínio de existência Uma vaca Que come as coisas Ele não tem noção De existência Ele deu instruções Ao homem Se ele deu instruções Ao homem Ele pode decidir Algumas coisas Mas não todas Por exemplo Ele não pode decidir Seguir a Deus Se não for tocado por ele Se não for alcançado por ele É isso Que faz a diferença Do livre-arbítrio total Para a predestinação A gente entende que O homem Por ter sua natureza Pecaminosa Vulgo assim Seu defeito de fábrica Ele não é capaz De buscar Aquilo que é bom Não somos capazes É a mesma coisa Se você tem um carro Que está puxando para a esquerda Ele não vai sozinho Virar para a direita Não acontece isso A não ser que tenha um ajuste Tem que ter alguém A posição divina Que seria esse Deus A graça Nos preenchendo Para que aí Se nós nos voltássemos Para Deus Esse é o entendimento Em resumo A graça preveniente Agora assim Qual é o prejuízo Que daria para a igreja Que tem hoje Essas guerras Pessoas se desfazem Deixam de ser amigos Acaba aquela fraternidade Aquele relacionamento Por causa dessas duas doutrinas Sendo que Não é a capacidade intelectual Que salva alguém Você vê os apóstolos Erraram teologicamente Você vê no antigo testamento Até os profetas Ninguém tinha tanto entendimento Que é o evangelho Os pais da igreja E aí Mas por que Que dá tanta confusão Dentro da igreja Será que o problema Está dentro do homem mesmo Porque isso não vai fazer diferença Eu acho que é o seguinte O Pablo Para a salvação O entendimento A gente parte De pressupostos E quando você tem Um pressuposto Você está pedrado Em determinada posição É aquela coisa assim Você diz para mim Que o 15 de Piracicaba É o melhor time de futebol Do mundo Aí eu te mostro Por estatísticas E tal Que o melhor É o Barcelona Tem mais gols Tem mais títulos Tem melhores jogadores Aí depois de você Ouvir aquilo tudo Que é um massacre Do ponto de vista Da estatística Você vira e diz assim Não, mas para mim O 15 de Piracicaba É o melhor Então porque você Parte de pressuposto E como você está Partindo de um pressuposto Seu Você não está Você não está Ouvindo o outro E você não quer Abrir mão Do seu pressuposto É isso que traz Grandes conflitos Nessa Guerra de vaidade É a vaidade É o ego O problema na verdade É o ego É, guerra de vaidade Guerra de vaidade A ciência nunca cresceu tanto Nunca evoluímos Tanto a nível de conhecimento Científico, tecnológico E etc E nunca o homem Teve novas formas De produzir o mal E de fazer o mal A natureza do homem O problema do homem Não é a questão Da educação Da cultura É o pecado É que o pessoal Atribui nomezinhos Às outras coisas E esquece do seguinte Nós somos pecadores Ponto final Dependemos da graça de Deus Para ser alguma coisa Ah, só do meu coração Seu coração É totalmente depravado Meu irmão Bíblicamente falando É isso Não sei qual é a religião Que você segue A cristã bíblica Diz isso Claro isso A bíblia É um péssimo livro De autoajuda Mostra quem você é Pecador Miserável Dependendo da graça de Deus O cara acha que vai ler a bíblia Entendeu? Ah, e as pessoas pregam O vou avançar O vou vencer Eu sou isso Eu sou aquilo Meu irmão Uma vez eu falei isso Olha, a bíblia Ela acomoda Os desacomodados E desacomoda os acomodados Ela dá isso O cara que está perturbado Com culpa Ele chega ali E vai receber consolo e graça E o cara que está muito bem Um jovem rico da vida Vai chegar ali Vai receber Minha irmã Paulada Agora também Uma bíblia propõe Uma ajuda do alto Não é uma alta ajuda Ajuda do homem Para ele mesmo Mas ele reconhecer A sua miserabilidade Tomando o ponto Do livre-arbítrio Agostinho Que foi um camarada Que entrou em debates Com Pelágio Isso já No século V da era cristã Agostinho Ele vai olhar Para o ser humano Como alguém Ele manteve O termo cunhado Para o tertuliano Que viveu Dois séculos Três séculos Antes dele Ele manteve o termo Guardadas As devidas proporções Enxergando que o ser humano Quando foi criado Ele podia pecar E podia não pecar Posso pecar E posso não pecar Pós queda O ser humano Não podia não mais pecar Ou seja Ele estava condicionado A pecado Por quê? Porque a natureza dele Agora Uma natureza caída Ele se tornou Escravo do pecado Estava condicionado Ao pecado Diante desse aspecto Nós temos sim Vontade Nós temos sim Liberdade Nós temos sim Escolha Entre escolher Um copo de água E tomar uma coca-cola Mas essa minha liberdade Não me dá autonomia Para escolher o divino Isso é a livre agência Entre o copo de água E a coca-cola Exatamente Eu acho que livre agência É um termo muito diferente Assim como teve Essa discussão No quarto século Entre Pelage e Agostinho Já no século XVI Nós temos uma discussão Semelhante Entre Erasmo de Roterdã E Lutero Exatamente Erasmo de Roterdã É doutrinador católico Apostólico romano Acreditava Como muitos evangélicos De hoje Que o homem nasce bom E que depois A vida vai Fruto do meio É fruto do meio E Lutero Ele escreve um livro Que em latim Tem o título De Descervo o arbítrio Que é traduzido No português Para a escravidão Da vontade Nascido escravos Nascido escravos Que mostra que É o que o pastor Está falando Uma vez nascido em pecado E todos nós Nascemos em pecado E Davi diz isso Em pecado me concebeu A minha mãe É um polêmico esse texto Que não tem nada a ver Com relação sexual Nada a ver com isso É É É Alguns defendem É É Tirar do contexto Tu lê o resto Não é que a mãe dele Estava duteando Mas eu acho que é aí Que tem a grande discussão De Armínio e de Calvino As pessoas tiram do contexto A Bíblia Uns dizem que ele era ruivo Eu vou pensar Para o break Mas uns dizem que ele era ruivo Porque a mãe pulou a cerca Outros afirmam Que ele já tinha consciência Da doutrina Exatamente Soberania Vamos para o break Um breve intervalo O papo aqui Por enquanto Graças a Deus Sobre predestinação Está indo muito bem Vamos esperar até o quarto O último bloco Não sai daí Que o Antenados vai voltar Já já Estamos de volta aqui Para o segundo bloco Do Antenados na geral Lembrando que você É o patrimônio da Boas Novas Obrigado pela sua audiência Pela sua presença Pelas suas mensagens Que nós recebemos aqui No Facebook No Instagram No Youtube Lembrando que esse programa Vai para o canal Que nós temos no Youtube Esse e muitos mais De temas dos mais variados Você pode participar comigo O telefone passa aqui Debaixo da sua telinha Manda para mim um tema Manda para mim perguntas Queremos a sua participação Muito importante Visita Segue a nossa página No Facebook Colocamos os recortes Dos melhores momentos O off também Que eu filmo aqui Faço perguntas no off Para os pastores É importantíssimo A sua participação Um beijo grande Para você que está fiel Com a gente aqui Todos os dias Crescendo Na graça e no conhecimento Queremos aqui Que você seja sal e luz Aonde você for Aonde você pisar A planta dos seus pés Que Deus te abençoe Te guarde Em nome de Jesus Pastores Falamos um pouquinho Sobre livre-arbítrio Vamos pegar um pouquinho Sobre a predestinação E já vai aqui Uma pergunta para vocês Falar sobre predestinação Uma pessoa pode nascer Com a salvação predestinada Olha aí Começar aqui pelo calvinista Calvinista Vamos lá Rafa Calvinista Aleluia Tira o chapéu para o mestre Uma vez eu estava Vendo um programa E o cara falou Agostinho, Calvino Agora peraí Tira o chapéu para o mestre Porque tem também esses Eu acho que o equilíbrio É o segredo de tudo Importante Fundamental Nem Calvino Nem Armínio É Jesus de Nazaré Caminho, verdade e vida Eu acho que no Brasil O Brasil tem uma cultura Das pessoas serem conhecidas Pelo seu intelecto O cristão Quando começa a querer Ser intelectual Ele já falou que é calvinista Nunca leu Ele não sabe nem Do que está falando E esses de modinha Eu sou calvinista Eu falo assim Não, ali é estudioso Porque é cultural Porque no Brasil Tem essa área Agora em outros países Tem muita gente estudando A fundo o Armínio A fundo o Wesley Está estudando mesmo Para chegar até As suas próprias conclusões As conclusões realmente Que a gente só vai descobrir Isso na glória com o pai Entendeu? Mas É um assunto Um assunto que vai render Mais de dois mil anos O Augusto Nicodemos Estava falando sobre isso Eu achei interessante Ele falou Isso é assunto para a eternidade Eu costumo dizer Que Calvino Nem Armínio Coisa alguma é Cristo tudo é Isso é importante Mas Uma vez que a gente está Dentro de uma sociedade E um mundo polarizado A gente acaba trabalhando Com Com Pilares E inevitavelmente Nós lidamos com pensadores E João Calvino Foi um pensador Na história Tanto quanto Jacobo Jacobus Armínio O foi também Inclusive Calvino Ele foi responsável Dos três solos Lutero de dois Ele de três Fechando os cinco Exatamente Isso é o que você está dizendo Pastor Que nem Calvino Não gostava dessa expressão De calvinismo Assim como Lutero Não gostava de luteranismo Porque parecia Que eles estavam criando Algo novo Eles não estavam criando Algo novo Simplesmente Trazendo luz Aquilo que estava na Bíblia E Calvino Era um homem tão humilde Que ele foi enterrado No cemitério Perrer de Orachese Na França E ele não quis que botasse Sequer o nome dele Na sepultura Para evitar que fosse Objeto de idolatria Exatamente Afinal de contas Calvino era arminiano Disseram que Paulo Era calvinista Disseram que Paulo Era calvinista Eu acho que Dentro daquilo Que o pastor Pablo Colocou Eu acho que o ponto De tensão No que tange A predestinação Consiste No entendimento Que temos De duas palavras Predestinação E pré-ciência Esses são os pontos De tensões Os que enxergam A salvação Pela perspectiva Da pré-ciência Vai dizer Que Deus Anteviu os atos Humanos Ou aqueles Que haveriam de crer Por esta razão Tomou os nomes Deles de antemão E o escreveu Ou já de antemão Colocou para a salvação Essa é a percepção De acordo Com a pré-ciência A predestinação Se antecipa A predestinação Vai dizer Que não apenas Deus anteviu Como Deus mesmo Determinou Ou seja Nós não somos salvos Para sermos eleitos Nós somos eleitos Para ser salvos A eleição Antecede Propriamente De atos Atos de Deus O grande problema Quando nós enxergamos A salvação Pela pré-ciência É que no final Das contas Quem tem o mérito É o ser humano Não é o próprio Deus Essa é a questão Rafael Não Deixa eu parar Desculpa Já vou te passar a palavra Um texto só na Bíblia Fala de pré-ciência Com relação a salvação Um texto Você exclui todo o resto Para segurar no texto Primeira Pedro Versículo 2 E a pergunta é o seguinte A pré-ciência É um engano No que diz respeito Não precisa pegar para a teologia É para a lógica Porque os arminianos Como querem retirar A glória de Deus E colocar a glória no homem Vai dizer o seguinte Ah não Deus viu Quem ia ser Quem eu ia receber Como seu salvador E aí predestinou Ele é pré-ciência Ele soube Antecipadamente Olhando para o futuro Ah aquele lá vai me aceitar Então eu vou predestinar ele Dramaticalmente Isso é uma ginástica Que eles fazem A gente vai usar os termos gregos Aqui agora É uma ginástica Porque se Deus já viu Quem iria aceitar Para que predestinar Eu queria ver um bom arminiano Aqui para dar uma réplica Seria bom Eu poderia comentar Mas eu acho que perderia o tempo Não Eu perderia muito tempo Falando sobre a questão de armínio Mas a gente pode falar Vamos falar agora De um ponto de vista neutro Por exemplo Por que as pessoas defendem Isso sobre a questão do livre-arbítrio Porque tem vários entendimentos bíblicos Uma coletânea de versículos Que falam sobre a decisão do homem A decisão do homem A decisão do homem A decisão do homem Logo a pessoa entende Que tem uma decisão geral No assunto De contrapartida Também você tem Uma coleção de versículos bíblicos Muitos versículos bíblicos Que falam sobre a predestinação Está tão claro Em Gálatas Efésios Romanos 8 5 Romanos 5 Inclusive sobre a salvação De alguns Está em Romanos 5 Falando sobre esse assunto Falar que Que não tem na Bíblia Predestinação É falta de abrir e ler a Bíblia Ela está lá Diretamente impulsionando Para a ciência Seria muita limitação Da leitura da mesma Justamente Pega-se um versículo E vira uma doutrina E aí nesse ponto Eu falaria que a letra mata Por isso que a letra do Espírito Que é a extensão Do entendimento da Bíblia Que seria A que vivifica Agora também falar Que Armínio Não é bíblico Eu engano Porque Armínio é bíblico Pode ser Que você tenha um sofisma Você pega uma verdade Dá um entendimento Deturpado dela E aí eu estou falando Que pode ser Armínio Andres Não Por favor Pode ser Que você pega E crie um sofisma Um entendimento Pautado numa palavra verdadeira Mas daquele seu entendimento Por exemplo Aí eu vou puxar a sardinha Para um lado Vontade permissiva de Deus Armínio adora falar sobre isso E você vê Durante a Bíblia inteira Aliás em todos os livros De teologia sistemática Que a vontade permissiva De Deus Não existe Ele é absoluto Você tiraria Um dos principais Atributos de Deus Deus seria limitado Assim também Como a predestinação Limitaria Deus Mataria um atributo de Deus Ele predestina Porque ele é absoluto Ele faz o que ele quer E o que ele não quer Na sua soberania Ele também não é livre Para liberar o homem Para fazer o que ele quiser Na sua soberania Olha aí Já vai uma pergunta Já vai uma pergunta Ele já é Ele tem a livre agência Para escolher o seu próprio caminho Ele tem a livre agência Dele Veja Todos nós nascemos Com um destino já Determinado Qual é o nosso destino? Todos nós caminhamos Para o inferno Caídos Nasceu nesse mundo Nasceu nesse mundo A visão teológica É Porque todos nascem Pecado E o salário do pecado É a morte Nós já nascemos Contaminados pelo pecado Então Todos nós Já temos um destino Contra o pecado de um Eu sempre fico assim Numa metáfora Aqui tem um rio Você está dentro desse rio Lá na ponta Tem uma cachoeira Você não tem como Sair do rio Pela sua própria força E detalhe Você não quer sair do rio Você está nele Indo em direção A cachoeira Deus Com seu poder interveniente Retira Alguns desse Caminho da cachoeira E aí você perguntou No princípio Nós já nascemos Predestinados Sim Sim Porque Apocalipse 17, 8 E 13, 8 Diz que o nosso nome Está escrito no livro da vida Antes Antes da fundação do mundo Então veja Antes de você ser Você já estava Teu nome já estava lá Portanto que essa oração Naquelas igrejas Que tem o hábito De fazer apelo Ó Senhor Escreve o nome dele No livro da vida Bom Só se é para escrever Em cima de onde está escrito Porque já está lá Existe um ponto importante Também Que Existe um ponto importante Que Se Deus Ele Escreve o nome Daqueles Que ele anteviu Que reagiriam positivamente A proposta do evangelho Então não existe Uma predestinação Que existe uma pós-destinação E pós-destinação Não está na Bíblia Na Bíblia nós encontramos Predestinação É uma ação divina Em favor de seres caídos O ser humano é caído Toda a humanidade É digna do justo juízo de Deus E Deus escolhe usar de misericórdia Com alguns Isso é bíblico Está na Bíblia de forma muito clara Aqui Max Uma perguntinha aqui também Se Deus é quem escolhe Quem pode ser salvo E quem vai para o inferno Desta forma de que vale O sacrifício de Cristo Se ele morre Se sacrifica Essa pergunta Ele sacrifica para os salvos O problema maior Como é que a gente pode entender O povo tem Às vezes Alguma dificuldade Para entender Algumas coisas Que realmente é meio complexo As pessoas veem O sacrifício Pós-criação Na verdade O sacrifício foi feito Antes da criação Esse que é o maior problema Então Até mesmo Adão e Eva Já sabiam Que eles iam cair Deus já sabia Que eles iam cair Tanto é que se não fosse assim Deus não iria falar com eles A sentença Se não havia uma possibilidade De eles caírem Sabendo que eles iam cair Já não havia sacrifício Já antes da criação Agora a questão Do 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 Cristo crucificado Conforme já foi falado São os predestinados Como é que É porque Assim Eu creio na questão Da pré-ciência Nesse ponto eu creio Por que Eu vejo Deus atemporal Deus não está precisando Futuro, passado, presente Para Deus tudo é igual Deus está vendo tudo Ao mesmo tempo Da mesma forma Enfim Como minha mente Não consegue alcançar isso Para tentar explicar isso Minuciosamente Mas eu vejo dessa forma Agora Na questão Que as pessoas Serão salvas Beleza A Bíblia fala Que o Espírito Santo Convence o homem Não impõe Então se o Espírito Santo Convence Ele tem que me convencer Conforme o Flávio Pegou O que o Flávio falou Do Rio Eu estou no Rio Gosto do Rio Quero estar no Rio O final do Rio Vai ser aquela da cachoeira O Rio é gostoso O Rio é gostoso E tal Alguém vai me jogar O galho Ou a corda O que quer que seja E vai falar para mim Pega aí Eu não vou pegar Porque para mim O Rio está bom Então alguém tem que me convencer Que eu realmente Estou indo para um lugar Que não é o lugar Que é qual Eu fui criado para estar Partindo desse pressuposto Na verdade A gente Nós fomos O homem foi criado Adão e ela foi criado Para viver no paraíso Viver ali a perfeição A maravilha O homem cai Nós somos cópia Nós somos cópia do homem Como já foi falado aqui Já Somos Vamos como uma máquina De xerox Reproduzindo O que nós somos Já de pecado Tendente A queda Ao pecado Caminhando para o inferno E aí Cristo Deus no caso Envia o seu filho Para demonstrar O seu amor E no caso ali A questão Do Cristo Vir Para demonstrar Para todos ali Quem é Deus Cristo nada mais é Do que Deus encarnado Demonstração do amor encarnado Para que todos Venham a salver Então não adianta Só falar Cristo Deus te ama Mais ou menos O que eu estou querendo dizer É justamente isso A questão do Cristo Vir para ser crucificada Para demonstrar Para todos Aos olhos de todos Quem é Deus Eu acho interessante Quando a gente fala Do convencimento Do Espírito Santo Quem convence o homem Do pecado A justiça do juízo É o Espírito Santo De Deus Como o homem É salvo Ele é justificado Pela fé Então para o homem Ser justificado Ele tem que estar Cheio de fé Uma fé sobrenatural Não é uma fé natural Fé que você vai para casa Por exemplo Tem que ter muita fé Até aqui no Rio de Janeiro Mas é uma fé sobrenatural E de onde vem essa fé? De onde Deus A fé vem pelo ouvir Ouvir a palavra de Deus Então ouvindo a palavra de Deus Por incrível que pareça Podemos ser predestinados A salvação Mas temos ações E responsabilidade humana A fazer aqui O camarada não é predestinado E certamente Deus já tem Por ser Presciente Ele já conhece O início, meio e fim De todas as coisas E que óbvio Para ele o que mais importa É o fim É a salvação Ele já sabe Óbvio E ele pode se interferir Na ação humana Mas o homem tem a sua ação O homem naturalmente O homem naturalmente precisa Eu não tenho fé E um morto Porque até então Entendimento Estão aqui pela segunda Esse programa Paulo ali foi Porque o homem naturalmente Porque o homem naturalmente Não tem nada Nenhuma Exatamente Aqueles que Deus chama Jesus chamou Veio Viu o milagre Aceitou Caminhou E depois abandonou Eles não foram predestinados Hebreus capítulo 6 Fala isso Aqueles que foram iluminados Não podem ser de novos Porque senão estariam pisando O sangue do Salvador Mas a pergunta é Aquelas pessoas Que estão falando em Hebreus 6 São pessoas realmente salvas Porque dentro da igreja Portas abertas Entra tudo Até cachorro Então Jesus mandou A gente não tentar Separar o joio do trigo Dentro da igreja Você pode ter pessoas legais Que dão bom testemunho Dão dízimo Assinam lá Ficha de membro E não necessariamente Ser salvo Porque a gente aprende O evangeliquez Aprende os cacoetes Aprende a A se comportar no meio Porque a igreja também É uma agência social Você se socializa Com certeza Eu acredito na perseverança Dos santos Perseverança de Deus É Dos santos que já estão separados Já são eleitos por ele E aí Agora eu queria voltar Num ponto Que estava falando Se Deus Que valeu a crucificação João 3,16 Fala que Deus amou o mundo De tal maneira Que enviou o seu filho Unigênito Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tem a vida eterna Quando ele fala Deus amou o mundo Ele falou os pecadores Porque os já salvos Eles já entendiam Que não eram Pertescentes a esse mundo Eram peregrinos aqui Então o que ele quis dizer Deus amou os pecadores Que não me conhecem ainda De tal maneira Que enviou o seu filho Para que a graça Seja alcançada Agora também Romanos 5 Fala Que por conta de um Todos caíram Mas também Por conta de um Muitos Não todos Serão salvos Então você entende A leitura disso É para ser alcançado Aquele Agora Ah então Eu nasci Predestinado a ser salvo Ou não Não importa o que eu faça Ou vou ser salvo Ou não Aí já é o hipercalvinismo É aquele que pensa Que não precisa fazer nada Mas a Bíblia te incita E te convida E te promove Algumas condições Primeiro pregar o evangelho Porque a fé Vem pelo ouvir A palavra de Deus E pode ter uma rua inteira De gente falando de Deus Então Deveremos ter uma cidade inteira Um país inteiro falando de Deus Talvez seja essa Uma das condições Que está faltando Para Jesus voltar Toda criatura Ouvir a palavra de Deus E o segundo ponto Ser santo Ser separado A santificação É inegociável Querido Predestinado Você tem que ser santo Você tem que Buscar essa ativação Isso é uma prova De alguém que é salvo Porque as vezes Assim Vem uma certa As vezes de uma forma Até mordaz Uma crítica Com relação A predestinação Ah então Eu posso fazer o que quero Ignorante Eu posso viver de qualquer jeito De jeito nenhum Paulo Paulo foi criticado por isso Ele termina o capítulo 5 De Romanos Debaixo de crítica E ele começa o 6 Bom Então se aonde abundou O pecado Superabundou A graça de Deus Pequemos mais ainda Para que a graça Seja mais abundante Aí Paulo começa o capítulo 6 De maneira nenhuma Para que a graça Abunde De maneira nenhuma Como que nós viveremos Em pecado Uma retórica Claro Porque isso é uma Prova da sua salvação Porque você não vive Em pecado continuado Você não vive em pecado Isso mostra que você é salvo Né Agora Pablo Como uma moeda De dois lados Essa questão O problema é que A gente é meio rachado mesmo Né E isso em teologia É aquilo que se chama De antinomia São duas verdades Que parecem que elas estão Se contradizendo E não estão Então olha só Soberania de Deus É liberdade humana Num lado da moeda Aqui tem um lado da moeda Vinde a mim Todos os cansados E oprimidos Aí o arminiano Aí diz Aí tá vendo É a gente que tem que ir O outro lado da moeda Jesus falando Só pode vir a mim Aquele que o pai me der Eu escolhi a voz Mas eu vos escolhi Exato Entendeu? Só pode vir a mim Existe um ponto Que eu queria fazer Aqui uma observação Que é entre a questão Do contingente total E o contingente seletivo Na queda de Adão Automaticamente Todos caíram Se Cristo morreu por todos Como pagando Pelo pecado De toda a humanidade Deveria existir Também um contingente Total para a salvação Sim Havendo essa ideia Do contingente total Para a salvação Então automaticamente Todos deveriam Nascer salvo Então os que vieram Antes da cruz Seriam salvos Pela esperança Da cruz E os que vieram Pós cruz Seriam salvos Pela consumação Dessa esperança Isso aí É um universalismo total Então existe Esse ponto O contingente total E o contingente seletivo Na Bíblia Sagrada Nós temos claramente A descrição De que Cristo morreu Pelos seus eleitos Pela igreja dele E até porque O texto que muitos Arminianos vão tomar Para argumentar A questão da presciência Inclusive É o de Romanos Capítulo 8 Versículo 29 Que de antemão Conheceu também Os predestinou Para serem conforme A imagem do seu filho Afim de que ele seja O primogênito Entre muitos irmãos Não obstante o termo O tema ali De antemão Está associado Com o conhecimento Total de Deus Que de antemão Conheceu também E os predestinou E o versículo 30 Vai dizer E os que predestinou Também chamou E os que chamou Também justificou Os que justificou Também glorificou Dentro da teologia reformada Existe o conceito De orto salutus A ordem da salvação Dentro da ordem Da salvação No alpendre dela Está a eleição Deus escolhe E aqueles que foram Escolhidos por Deus Num determinado tempo Vai ouvir a mensagem Do evangelho Vai ser eficazmente Chamado Pela pregação Do evangelho E o espírito de Deus Pela pregação Do evangelho Vai gerar fé No coração dele Para que ele possa Responder positivamente E então entregar-se Inteiramente Nos braços do Salvador Que é o nosso Senhor Jesus Cristo Desculpa Desculpa Só para complementar O que ele está dizendo É o ponto doutrinário Da expiação limitada Exatamente Porque você lê João 3,16 A Deus amou o mundo Mas ali não está dizendo Que Deus amou De forma igual E salvifica Todas as pessoas do mundo Porque a morte de Cristo Potencialmente Poderia salvar a todos Mas ela só tem Eficácia nos eleitos Então Jesus não morre Por todos Ele morre pelos seus eleitos Por aqueles que tem O nome do livro da vida A palavra de Deus fala Que Jesus queria Que todos fossem salvos É óbvio Que o desejo seria esse Ih, agora mais um texto Vou ler Sim Não, porque ele queria Agora estou tentando lembrar Eu vou te desaludar Primeiro Timóteo 2,5 Mas você está tirando ele Do contexto Porque no contexto Você está falando De diversas pessoas no mundo De todas as classes Porque ele fala de reis De orações E precações pelos reis É, vamos falar um pouquinho Também de Paulo Sempre tem aquela coisa Do Paulo em Romanos Que diz que Nós somos salvos Pela fé Independente das obras Aí se você pular Para Tiago Você vai ver Que a fé sem obra É morta Será que eles estavam Contradizendo Qual é a ótica Da salvação Que os dois Estavam olhando Porque muitos Até o próprio Entre os dois É, isso já até foi dando Uma fala sobre isso aqui Já Que a questão é o seguinte Se você é salvo Por exemplo Por exemplo Por exemplo Por exemplo A gente gosta muito De pregar Porque tem bíblia Mas os apóstolos Não tinham bíblia Como é que eles faziam Para pregar Como é que eles viam Como é que eles sabiam Como é que o povo Acreditava piamente No que estava ali Realmente sendo pregado Que havia realmente Um salvador E uma terra que espera Quer dizer Através da vida A vida minha A minha pregação Com a vida Com a palavra Que foi até Entra até Num outro contexto Que pode pesar De repente Aqui no meio do debate Aqui Quando Jesus fala Aí de Tica, Afarnaú E Corizique Se tivesse tirado A mesma mensagem Em Sodoma e Gomorra Eles teriam se convertido Então quer dizer Calma aí Como é que pode isso Aí o Flávio Pode até me ajudar Que melhor aqui Como é que pode isso Nessa questão de Pô Se fosse pregado lá Eles seriam salvo Mas por que eles não foram salvo? Entendeu? Por que a mesma mensagem Que foi pregada daqui Fosse pregada lá E seriam salvos E a daqui Que foi pregada Viu os sinais Não se converteram Então quer dizer A questão justamente Do fruto Quando fala Mostra a minha tua fé Que eu mostro a minha fé Com as minhas obras É justamente querendo dizer Eu vou te mostrar Que a minha fé Através das minhas atitudes E você vai ver Que eu sou um cidadão Não daqui Mas do céu Através da minha vida Não através das minhas palavras Maravilha Eu vou para um break Mas eu queria ouvir vocês também A respeito dessa Essa pergunta que eu fiz E complementando Que o Max Cassin Está comentando também Compartilhando Mas vamos para um rápido intervalo Finalizando já Com chave de ouro No quarto e último bloco Não sai daí Que Antenados vai voltar Já já Olha aí o Antenados de volta Aqui para o quarto e último bloco Falando sobre livre arbítrio E predestinação Chegamos em lugar nenhum Falando, 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 falando E cada um vai chegar Na mesma conclusão Mas parece que está meio calvinista Esse debate de hoje aqui Não é Flávio? Tinha que chamar um arminiano forte aqui Lucas Eu não gosto desse termo calvinista Nem calvino gostava de ser chamada assim Eu prefiro chamar das doutrinas da graça Assim, por exemplo Pablo Eu não discuto o arminianismo Porque ele na história teológica Foi dado como um erro teológico Isso foi uma discussão abrangente Infinitamente maior dessa Que a gente está fazendo aqui Porque nós somos limitados pelo tempo Isso foi decidido no sínodo de Dor Lá no sínodo de Dor Os remonstrantes Que eram os arminianos da época Queriam mudar os pontos Das doutrinas da graça Levaram essa questão ao rei holandês E foi criado o sínodo Lá no sínodo Quando eles perceberam Que não iam vencer A discussão do ponto de vista teológico Apelaram para a força Começaram com a gritaria Com a baixaria Foram colocados para fora Daí é onde é que vem Os cinco pontos Das doutrinas da graça Que a gente está discutindo aqui Então O arminianismo Já foi definido Como um erro teológico Quem sou eu Para dizer o contrário Eu fico com a palavra do sínodo A única crítica que eu ouço De Calvino É de Serveto O caso do Serveto Eu acredito que algumas pessoas São predestinadas a ser arminianas Algumas pessoas São predestinadas a serem arminianas Acredito que elas possam ser salvas E tem que estar em lugares Mais próximos do altíssimo Não brinca, Rafael Que vai ter gente que vai acreditar Olha só Você não é salvo Por ser arminiano Ou reformado Não é disso Você não é salvo Porque senão a gente estaria criando Um outro meio de salvação Ou um Deus Se você é salvo Se você é predestinado E salvo Se você já é salvo Mas se você está com o teu nome Escrito no livro Escrito no livro da vida Melhor dizendo E você vai ser salvo ainda por Cristo Você vai ser salvo Independente de como você acredita Não digo que tenha alcançado Mas eu busco Interessante ele falar isso Esse é um ponto importante Pastor Pablo Porque Porque O ponto de tensão O ponto de tensão É quando nós não conseguimos compreender A soberania de Deus E a liberdade humana No aspecto da salvação Lá em Filipenses O texto que o senhor está citando Filipenses capítulo 2 Versículo 12 ao 13 Paulo vai dizendo Vai dizer a igreja Assim como obedeceste na minha presença Muito mais agora na minha ausência Desenvolvei a vossa salvação Com temor e tremor Esta palavra desenvolvei Fala da salvação Que deve se expandir Porque a salvação Ela é processual Ela se dá em Cristo Uma vez que nele estou regenerado Pelo Espírito Santo E a partir deste momento Santo Estou sendo santificado Portanto a santificação É um processo E esse processo Paulo fala de desenvolvimento Da salvação Mas a fim de não levar De não permitir Que os cristãos De Filipos Viessem a se vangloriar De que eles eram aqueles Que eram responsáveis Por operar a salvação O versículo 13 Amarra um texto no outro Condicionando Esta operosidade Da fé Deles A ação de Deus Porque ele vai dizer Que Deus É quem opera em vós Tanto querer Quanto efetuar Segundo a sua boa vontade Depende de quem quer Lembrar Vamos falar com o Pedro Que você falou sobre as rações A fé sem obra é morta Em Romanos Se eu não me engano Em 7 Falar sobre A graça ser alcançada E é partindo daí Que Deus o elege Para as obras As pessoas não fazem As obras Para serem salvas Para serem eleitas Na verdade As pessoas são eleitas E eu acredito muito Que ele complementa Paulo Ele não contradiz Pedro Paulo Desculpe Tiago Ao contrário Ele complementa Porque a pessoa Que é alcançada É eleito Ele está pronto Para fazer as boas obras De Deus Então você mostra Que você é um eleito Fazendo as boas obras Nós somos eleitos Para boas obras E não faz as boas obras Para ser eleito Exato Todo que é eleito Faz boas obras Porque Jesus nos deixou Uma missão Está aí a obra E de por todo mundo E pregar É toda criatura Agora no livro Da vida do apocalipse Existem duas linhas Um livro da vida Do livro que alguns defendem Que é exatamente O livro da salvação E outro livro da vida Da existência humana Na terra Esse livro da vida Como é que a gente pode Interpretar segundo o contexto Porque ele tira do livro da vida Ele escreve no livro da vida Eu vejo muitas pessoas Defendendo também Que é o livro da vida humana Ele mata Ou preserva É interno o que você está dizendo Da salvação Eu não creio Porque está associado A morte do cordeiro Antes da fundação do mundo No mesmo versículo Entendeu? Então quando Jesus morre É para riscar É Eu creio que esse livro da vida Não Riscar nunca Esse livro da vida É porque tem um versículo Que diz assim De modo nenhum O riscarei do livro da vida A pessoa toma esse versículo Impressionante Que aquilo que é uma promessa A pessoa toma Faz a inversão Uma maldição Ela olha do ponto de vista negativo Jesus está dizendo Se você está lá De modo nenhum O riscarei do seu nome Do livro da vida Porque aquele que te salva A gente está dizendo Que a salvação Que a salvação É ato de Deus E a manutenção Da salvação Também Aquele que Deus salva Deus mantém salvo Aquele que não perseverar Também Já dá a entender Que é uma responsabilidade A perseverança dos santos Quando você é eleito Salvo Alcançado pela fé Você não nasce eleito Creio nessa verdade Bíblica Mas quando você é alcançado Por Deus Começa as suas obras Você persevera na fé E que você tem duas condições Primeiro Buscar a santificação Ser santo Inegociavelmente Separado por Deus Segundo Anunciar a Cristo E de pregar O Evangelho Os santos Lançam essas duas compromissas Ou seja, de alguma forma Nós temos a livre agência A liberdade A livre agência moral Ou seja O livre habito total não Mas nós podemos optar por isso Será que entra naquele versículo Que muitos são chamados Mas poucos escolhidos São poucos que se escolhem Ou que Deus não escolhe Jesus diz isso Não, a gente não se escolhe Jesus diz em Mateus 15 e 16 Vocês não me escolheram Eu é que escolhi vocês Para que vades e deis fruto Olha a obra aí É João Depois de escolhido Desculpa, João 15 e 16 Então, quer dizer Jesus deixa bem claro Que é ele que escolhe E quer ver outra coisa Que ele não Que a gente tem que fazer algo Que ele não morreu Para salvar o mundo todo Ao contrário do que A maioria das pessoas Pensam em João 3 e 16 Quando você lê em João mesmo Capítulo 17 Versículo 9 Jesus É a oração sacerdotal Ele está falando com o pai Ele diz assim Pai Eu não rogo pelo mundo Mas por aqueles Que tu me deste A oração de Jesus Não é por todas As pessoas do mundo É por aquelas Que o pai Deu prego Então a gente Já é um presente Do pai e do filho Mas João 3 e 16 Já bota uma condição Ele fala assim Deus amou o mundo No sentido Na palavra real Cosmo O mundo O mundo na totalidade Mas para todo aquele Que nele crer Já tem a limitação Já tem a questão Dos escolhidos Maravilha Pastores Quero agradecer Muito a presença De vocês E você que está Me ouvindo agora Busca Jesus Se entregue a Jesus Caminhe com Jesus Se santifique E Deus Há de Te salvar Pela sua graça Maravilhosa Mas assuma a sua responsabilidade De filho Isso Carne o verbo Em você Porque o verbo Se fez carne Habitou entre nós Então deixa Encarna o verbo Se materializa Materializa o verbo Na sua vida E tu serás salvo Em nome de Jesus Deus abençoe Ao Brasil A você que me assiste Todos os dias Um beijo grande E como sempre Até a próxima Todos os dias 17 horas Aguardo você aqui Às 17 horas Na Rede Boas Nova E na Rede Gênesis também Cheio do Espírito Santo Cheio do Espírito Santo Irmão Cheio do Espírito Santo